U, já formou, Mineira Alto Zilco U, já formou, Mineira Alto Zilco U, já formou, U, U, já formou U, já formou, Mineira Alto Zilco U, já formou, U, U, já formou U, já formou, Mineira Alto Zilco U, já formou, U, U, já formou Mineira Alto Zilco U, já formou, Mineira Alto Zilco U, já formou, U, U, já formou U, U, já formou Mineira Alto Zilco U, já formou, U, U, já formou Mineira Alto Zilco U, já formou, U, U, já formou U, já formou, U, U, já formou U, U, já formou Mineira Alto Zilco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.